Boa noite, estamos ao vivo na TV 247, hoje com muita honra entrevistando o professor Boaventura de Souza Santos, um dos principais intelectuais europeus, autor de A Difícil Democracia, Reinventar as Esquerdas, sociólogo, professor de direito, grande pensador e participa da entrevista também, Paulo Moreira Leite, além de mim, Leonardo Atucho. Boa noite, professor, como é que vai? Tanto bem. Tudo bem? Tudo bem. É, veio lançar então aqui o livro no Salão do Livro Político. Mas antes de falar sobre isso, a gente queria tocar sobre a situação política brasileira, porque hoje foi um dia importante de julgamento no Tribunal Superior Eleitoral do presidente Michel Temer, que para muitas pessoas não é exatamente um presidente, é um usurpador do cargo que ocupa. Como que essa situação brasileira está sendo percebida nos meios acadêmicos e intelectuais europeus? Não, está, obviamente... Não, está, obviamente... Não, está, obviamente. Não, está, obviamente. Não, está, obviamente. O presidente Lula, o que causou naturalmente uma perturbação, foi tolerado por um certo tempo, até que puderam ver-se livre dela num momento de fraqueza e também com alguns erros foram cometidos. E pronto, e neste momento, a partir do golpe institucional, ele não foi realmente o fim do processo, foi o começo do processo. Mas só para pontuar, quer dizer, o senhor falou, quer dizer, olha, talvez a política mais honesta da América Latina, afastada pelos políticos mais corruptos da região. Ontem o senhor estava no Brasil e logo de manhã foi preso um ex-presidente da Câmara dos Deputados, que era o Henrique Eduardo Alves. Outro ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, também foi preso. Quando houve o impeachment, um compatriota, seu escritor Miguel Souza Tavares, classificou esse processo como assembleia de bandidos presidida por um bandido. Parecia um exagero. E hoje, aparentemente, não houve exagero nenhum naquela definição. Claro. Não, sem dúvida, aliás, muito do que se está agora esta discussão, que neste momento está a ser discutida, da chapa Michel Temer, a Dilma Michel Temer devia ter sido discutida na altura. Se realmente as questões eram aquelas que estão a querer discutir, era nessa altura que se devia ter discutido este tema e não fazer-se como se fez até agora, que foi realmente impedir a presidente Dilma e deixar no poder o seu vice, quando já se sabia que havia também suspeitas em relação a ele e que eram conhecidas, e fundamentalmente para realizar determinadas políticas que estavam muito bem preparadas. A esquerda estaria eventualmente distraída, mas a direita não estava distraída durante este período. Foi preparando as medidas que foram feitas em escritórios de São Paulo ou as escritórias de Washington, não interessa se calhar muito para o caso, mas a verdade é que as medidas que foram tomadas logo depois do golpe estavam bem preparadas e que tinham a ver exatamente com a distribuição da legislação trabalhista, com a reforma previdenciária, com muitas outras outras, o petróleo, é evidente, que eram as tais anomalias que o Brasil tinha introduzido no sistema capitalista global, que era preciso pôr na ordem e neutralizar. O Brasil era, obviamente, um país que hoje é uma das maiores economias do mundo e que se posicionava no âmbito dos BRIC como uma alternativa parcial à dominância, ao domínio do dólar. Isso era uma anomalia, na sua visão? Era para os Estados Unidos, obviamente, que era uma anomalia, não estou absolutamente convencido, que é uma componente de intervenção externa muito grande aqui neste golpe pela agressividade com que ele foi realizado, com os financiamentos que os irmãos Corre fizeram para algumas das organizações que estiveram nas ruas a gritar contra a Presidente Dilma. O movimento para o Brasil livre. Para o Brasil livre, foram marxismo, foram Paulo Freire, tudo isso é conhecido e que está documentado hoje, que foram financiados pelos entes internacionais e, curiosamente, os irmãos Corre, que são uma grande força conservadora nos Estados Unidos e têm vindo a fazer intervenções extremamente reacionárias em todos os Estados, a partir de iniciativas legislativas que eles tentam promover em diferentes Estados. O senhor sabe, há 30 anos, eu faço 4 meses da minha vida nos Estados Unidos, há 25, na Universidade de Madison, em Wisconsin. Portanto, tenho acompanhado muito de perto este processo e os irmãos Corre são os homens do fracking, são os homens do petróleo, são os homens do Texas, têm todos os interesses em muitas áreas, são os mais ricos do mundo e, obviamente, que havia um pré-sal com uma cobiça extraordinária e, portanto, era preciso neutralizar aquilo que o Brasil estava, naquele momento, a constituir, que era uma alternativa parcial, através da criação de um Banco Mundial Alternativo, juntamente com a Rússia, com a África do Sul, a China e a Índia. Não se pode tocar na China, porque dos 20 trilhões de dívida soberana dos Estados Unidos, os seis estão na mão dos chineses, portanto, não se pode atacar diretamente a China, mas tem que se isolar a China. E por aí já era preciso neutralizar a Rússia, o que foi feito, com a colaboração da União Europeia, um golpe que se realizou na Ucrânia, em 2014, para pôr, enfim, eliminar todas as forças. Seria internacional. A gente pode pensar que os BRICS, que é criar um polo de poder econômico e tal, à margem desse... representava também isso, representava também uma alternativa de democratizar um pouco esse poder global que a gente vive hoje. ...global. Não era criar o socialismo, não era um horizonte, pós-temporalista, mas era, obviamente, tentar que o dólar, que é o sustentáculo da economia americana, que é o facto de um país que pode imprimir quantos dólares quiser e o faz todos os dias, e o dólar não desvaloriza, porque é a moeda de reserva internacional, que essa moeda não fosse utilizada nos negócios mais importantes entre os países BRICS, que podiam ser nas moedas locais, nomeadamente o Rai Pim Bin, a moeda chinesa, ou então a moeda russa. E, portanto, eram negócios muito importantes, de países muito importantes, com grandes populações, com desenvolvimento intermédio, que podiam ir, obviamente, disputar a hegemonia do dólar no mercado mundial. No momento em que eles fizessem isso, obviamente, iam criar atrativos para outros investidores, para poderem investir, não em dólares, mas nas moedas desses países, uma vez que elas estavam a circular internacionalmente. Isso seria o fim da hegemonia do dólar norte-americano, uma vez que a economia norte-americana é uma economia extremamente dependente do dólar, basicamente é a sua única grande riqueza que tem. Ela hoje, em termos industriais, depende muito mais de outros países, tem poder financeiro e nada mais. E, portanto, os BRICS atacavam o coração de poder financeiro. Portanto, era preciso neutralizar a Rússia, isso está a ser feito, e era preciso, obviamente, convencer o Modi, na Índia, isso também foi feito. O Modi era um homem que estava proibido de entrar nos Estados Unidos, por o facto de ter cometido atrocidades contra as populações muçulmanas quando era governador da Ahmed Abad, os americanos concedem-lhe, restituem-lhe a cidadania dos direitos humanos para o tentar namorar, e o Modi, de imediato, se torna um grande amigo do Obama, etc. Arrestavam o Brasil, arruma a democracia, porque a África do Sul nunca foi uma potência muito importante nos BRICS, e era preciso neutralizar isso. Eu não estou a dizer que o que aconteceu no Brasil ajudou a violência da reação, um modo como o imperialismo norte-americano entrou neste país, um modo que foi o único país que durante as Olimpíadas trouxe aqui o secretário do Estado, o John Kerry, o primeiro a reconhecer a existência e a legitimidade do presidente Temer. Quando nenhum outro presidente, por exemplo, o presidente português, recusou-se a encontrar-se com ele, quando veio aqui à inauguração das Olimpíadas. Só o John Kerry é que falou com ele, dizendo que finalmente as relações entre o Brasil e os Estados Unidos vão crescer uma normalidade. Mas ainda assim foi de uma certa forma envergonhada. Se a gente olha, tudo bem, houve um reconhecimento, mas não houve uma manifestação presidencial do próprio Obama, mesmo do Trump, quer dizer, ainda existe um certo pudor, apesar de tudo. Ou não? Ou o senhor acha que é coisa já? Eu acho que não, acho que do ponto de vista... Nem pelas aparências... Não do ponto de vista dos norte-americanos, o que era preciso fazer está feito. Isto é, do ponto de vista deles, a menos que, obviamente, as classes populares no Brasil não deixem fazer o jogo que está em curso. Fundamentalmente, o que era preciso era eliminar a dinâmica dos bricos, porque era importante, e, obviamente, colocar as riquezas, que são enormes do pré-sal, no mercado internacional, porque estavam fora do mercado. E o neoliberalismo, pela sua própria lógica, não é teoria de conspiração, a lógica do neoliberalismo global é que todos os recursos naturais devem estar no mercado internacional. E não tem que ser empresas norte-americanas, muitas vezes são, mas podem ser canadianas, podem ser outras... O que é importante é que estejam no mercado. E o Brasil estava a fazer uma certa reserva nacionalista. Portanto, o capitalismo hoje, que já, obviamente, no passado, aceitou e até promoveu algum nacionalismo económico, hoje não, não aceita qualquer solução nacionalista e económica. Portanto, como o modelo político que se tinha seguido no Brasil era um modelo que não era sustentável, temos que saber que este era um modelo que assentou num período absolutamente excepcional de ganha-ganha, isto é, que as classes dominantes podem ganhar e as classes populárias também podem ganhar, na medida em que os preços das commodities eram tão elevados, que uma pequena migalha, que são as bolsas-famílias, mas que foram extremamente significativas, para que 50 milhões de pessoas saíssem da pobreza e pudessem passar a comer três vezes por dia, e isto pode não parecer muito, nem é socialismo, mas isto é uma revolução para milhões de pessoas, foi um trabalho de lucro. Com luz elétrica, luz elétrica em casa, ele não tem, exatamente. A visenda, moradia, tudo isso, foram coisas extraordinárias, que se fizeram, obviamente, e, portanto, era um modelo, no momento em que assentava, num modelo de desenvolvimento económico, que assentava no valor dos preços das commodities, que era promovido por desenvolvimento de robôs. Perfeito. Mas a gente olha hoje, quer dizer, esse processo aparentemente fracassou. No Brasil, os resultados econômicos são muito decepcionantes, o governo que aí está não consegue se sustentar porque moralmente ele é indefensável, e, ao mesmo tempo, você tem divisões no bloco de poder que sustentava. Como é que o Brasil vai sair desse impasse? Porque existe o anseio da população por eleições diretas, os meios de comunicação que não querem eleições diretas, quer dizer, os grupos financeiros que também não querem, e como é que o seu governo vai sair? Eu vejo fundamentalmente que a classe dominante, portanto, aquela que realmente organizou, e que são vários setores, o capital financeiro, o capital industrial do Brasil, que, entretanto, modificou-se muito desde 1988, mas que constituiu um pacto de governação e de estabilidade deste período, quando veio o golpe, pensaram que com o golpe resolviam o problema que estava a surgir, era que, baixando os preços das commodities, é evidente que um governo progressista só poderia ir buscar os fundos, aqui há tributação, e, obviamente, eles não queriam ser tributados, e, portanto, era preciso pôr termo a este tipo de governação e fazer um tampão imediato, e não esperar mais quatro anos, quer o que a direita, se calhar, se fosse democrática, deveria esperar, porque o modelo de desenvolvimento que já estava a dar sinais da crise na última parte do Dilma, provavelmente não se esgotaria por si próprio e, portanto, ganharam as eleições. Mas a impaciência da classe dominante nem sempre é inteligente, muitas vezes ela é que é burra, não é esquerda, e, portanto, ela teve a impaciência e, portanto, provocou esse golpe. Porque eles não esperavam, é agradar realmente que este golpe fosse o princípio, ou talvez não estivessem, pensavam que a coesão do bloco de poder das classes dominantes fosse mais coeso. O que está a passar-se neste momento é que não há hegemonia da classe dominante. A classe dominante está-se a devorar uma ou outra. A violência com que agora os mídias, imediatamente a Globo, haja contra o Temer, que parece absolutamente surpreendente para quem não for no poder. Isto mostra o quê? A classe dominante perdeu a hegemonia e, portanto, estão-se a devorar uns aos outros. E qual é a saída neste momento? O problema é que estamos num problema de impasse neste momento, porque há uma crise de hegemonia no grupo dominante que não sabe para onde vai. Não sabe qual é a solução, se o melhor é manter o tema, se o melhor é renunciar o tema, se são indiretas, quem é que vai, etc. E, lá do outro lado, as classes populares que foram apanhadas de surpresa ainda não se articularam para uma solução alternativa. Está no terreno, os partidos não têm mostrado grande capacidade de renovação, mas os movimentos sociais, através das duas frentes, o Brasil Popular e o Rio Povo Sem Medo, estão a organizar-se para poder criar frentes, digamos assim, de luta, que neste momento, são as diretas, mas é um campo de resistência que não está ainda articulado politicamente e que não deu uma resposta. Portanto, nós estamos numa situação no Brasil que é de dualidade de impotência. Quer dizer, nem a classe dominante consegue governar, nem as classes populares oferecem uma alternativa neste momento. E, portanto, o que é que isto se passa? Passa que numa situação de impasse encontramos uma situação que é problemática para a democracia, porque dos três órgãos de soberania, aquele que não é eleito é que assume um poder protagónico. E, portanto, o governo não governa, foi eleito o executivo, o legislativo está contaminado endemicamente pela corrupção e o resto é o judiciário. E, portanto, é o judiciário como órgão de soberania não eleito que está neste momento a assumir o protagonismo. E não é um protagonismo simplesmente judiciário, é um protagonismo político, porque eu estudo bastante o sistema judicial, desde há muito tempo, dou-me muito bem, aliás, com vários ministros do Supremo Tribunal Federal, e choca-me muito o modo como os ministros, os juízes, os magistrados, hoje, para além das muitas ilegalidades que foram cometidas com o Lava Jato, ou com ilegalidades processuais, digamos assim, que poderiam, noutro país, levar a processos disciplinares, por exemplo, quando se fazem vazamentos de conversas de presidentes, que são, obviamente, uma ilegalidade processual grave, por outro lado, eles hoje estão a tomar posições políticas, em público, sobre temas que não estão a ser lançados. Claro, não tem nada a ver com a justiça. E, portanto, não tem nada a ver com a justiça, no caso da presidência de S.A., no caso das leis trabalhistas, portanto, a assumir um papel político, isso é perturbador, porque, realmente, é esta a situação que a gente sente. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu falo um pouco de coisa boa. Portugal trouxe uma coisa, os brasileiros sempre recebem, de vez em quando, boas notícias de Portugal, a revolta dos cravos, que é uma grande notícia aqui, para quem vivia na ditadura militar, você ainda era muito jovem, mas santo ele comeu, tem um grande grande. E hoje em dia, e hoje em dia, Portugal está sob um governo de esquerda. Depois do inverno conservador, que parecia que seria eterno, em que arrancaram todas, muitas das conquistas da revolução dos cravos, estão recorrendo, o que era, uma doença dos comunistas, que ainda sabe o que é impensável, tem um bloco de esquerda, interrompido, como é que foi isto? Fora da austeridade. Fora da austeridade. Depois está fora da austeridade. Olha só. Eu costumo dizer que eu, comecei aqui a trabalhar, no final dos anos, bem, comecei a trabalhar, nos anos 70, aqui, quando fiz o meu doutoramento, com o trabalho nas favelas. Mas nos anos 90, princípio dos anos 90, vim aprender muito aqui no Brasil, sobre a democracia participativa, o orçamento participativo em Porto Alegre, fiz os primeiros estudos, porque era uma inovação democrática. Eu penso que neste momento é a altura de eu trazer uma boa notícia, não é para os brasileiros aprenderem, mas pelo menos tomarem em conta alguma coisa que nós aprendemos do Brasil. Hoje, os orçamentos participativos acabaram por ser muito adotados na Europa e utilizados na Europa, e por toda a Europa, nós temos também, aliás, os nossos municípios. Bem, agora a solução portuguesa é fundamentalmente o resultado do seguinte. Mostra uma coisa que é muito importante, talvez, para os brasileiros saberem. É que o neoliberalismo, as receitas neoliberais, são uma farsa. Uma farsa total. Então, porquê? Bem, nós recebemos, em Portugal, entre 2011 e 2015, tivemos um governo reacionário, dos mais conservadores, porque, devido a uma crise induzida pelo capital financeiro e pela crise na Grécia, a situação portuguesa era problemática, mas não de maneira nenhuma que se sustentasse. Ah, o senhor, exatamente, o Brasil, o que estamos vivendo hoje, a maior recessão da história, o maior desemprego da história, também lembra um pouco disso. Exatamente. Mas, portanto, fomos vítimas disso, depois da Grécia, por arrasto, uma especulação sobre a nossa dívida, e há uma intervenção do Banco Central Europeu, do Fundo Monetário Internacional, da Comissão Europeia, a que nós chamamos a Troika, e, no bujo dessa Troika, entra um governo conservador que ainda quer ser mais troca que a Troika. Isto é, quer ainda ser mais conservador, mais reacionário, mais exigente, no empobrecimento dos portugueses. Por exemplo, a minha pensão foi reduzida de 20% de um dia para o outro. Os salários, os professores, os funcionários públicos, que foram reduzidos de um momento para o outro. aumentou, obviamente, o empobrecimento da sociedade portuguesa, começaram-se a catear o sistema de educação pública, o sistema da saúde pública, temos um dos bons sistemas de saúde público a nível mundial, a esperança de vida dos portugueses, neste momento, está nos 80 anos, e, portanto, tudo isso começou a ser subcateado de um momento para o outro. E, com receitas, exatamente, elas estão a ser aplicadas aqui. É preciso privatizar a Previdência, é preciso destruir as regras, as leis trabalhistas, porque são rígidas, apesar de já não serem de modo nenhum, e, portanto, aplicar essas regras. Durante estes quatro anos, os portugueses foram empobrecidos, nada daquilo que o neoliberalismo e as receitas diziam que iam acontecer estavam a acontecer, isto é, a economia não descolava, não se tornava mais competitiva, o desemprego aumentava, a recessão agravava-se, e, portanto, estávamos numa situação que aparece que estávamos a cumprir todas as regras do neoliberalismo e, afinal, os resultados não se viam nenhum. Vêm as eleições, como sempre, Portugal, desde 1974, sempre votou à esquerda maioritariamente, mas é governado pela direita, muitas vezes. Porquê? Porque a direita está unida e a esquerda está desunida. Há um momento, num golpe da Asa, que é muito interessante analisar, as várias esquerdas portuguesas resolvem chegar a uma conversa que se assenta nisto, quer dizer, consultam as suas bases e dizem-lhe, bem, se nós continuarmos como seguimos até agora, isto é, os comunistas, por exemplo, consideravam que o Partido Socialista nem sequer era de esquerda. Portanto, já não se pode um dia porque é direito. Claro, vamos pôr isso de lado e esta menção de esquerda... A esquerda está cheia de tradições de sectarismo deste tipo, não é? No caso do Partido Socialista e Comunista, é histórica, desde 1914, que essa distinção existe, não é? E, portanto, era esta a ideia, simplesmente consultam as bases de uma ou de outra forma e as bases o que lhes dizem é o seguinte, é melhor vocês unirem-se para tirar, porque se nós mantivermos a posição das nossas diferenças, a direita vai continuar a governar porque ela está unida. Se nós realmente pusermos entre parentes as nossas diferenças e olharmos para as nossas convergências, a gente pode formar um governo, não um governo tripartido, mas um governo socialista de incidência parlamentar com o apoio parlamentar do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Bem, e essa conversa, tenho comigo, aliás, o acordo que foi feito com o Bloco de Esquerda, que é, enfim, o partido que estou mais próximo e que realmente vai tentar, a partir daí, fazer uma governação maximizando a convergência e não pondo na negociação as divergências, isto é, os comunistas são contra a OTAR, o Partido Socialista é a favor da OTAR, os comunistas são contra o ERO, os socialistas são a favor do ERO, mas não vamos discutir isso. Nós vamos fazer um pacto do governo com normas muito claras, são fundamentalmente as seguintes, travar o encorrecimento dos portugueses, travar a privatização da Previdência, travar o sucateamento das leis trabalhistas, aumentar, criar a estabilidade no emprego, aumentar o salário mínimo, fazer alguns ajustamentos na política fiscal, fazer exatamente e começar a fortalecer. Ora bem, e de repente, o que é que nós vemos? Aquilo que eles diziam que nunca podia acontecer, começa a acontecer. Isto é, o país começa a crescer, é hoje um dos países que está a crescer mais na Europa, o desemprego começa a baixar, está a melhor instrumento aos níveis de 1990, nunca foi tão baixo, 9%, o déficit público começa a baixar, o investimento estrangeiro começa a surgir, a valorização das casas em Lisboa está à ordem dos 30% ao ano. Até que tem muitos brasileiros em Portugal. Tem muitos brasileiros. Os brasileiros em Portugal vão continuar a distribuição. Depois o cara vai aproveitar que vai subir. Vai subir, está a subir 30% ao ano. Portanto, o que é que acontece? O que é que nós revelámos com esta solução? Esta solução revelou que o neoliberalismo é uma farsa e como é que alguém estuda o capitalismo já conhece isto há muito tempo. O capitalismo só é rígido enquanto não encontra pela frente uma resistência. Isto é, impõe as leis trabalhistas, impõe a reforma da Previdência enquanto vê que pode forçar porque obviamente veja o bolo de dinheiro que vai para o capital financeiro se privatizar a Previdência. É muito mais dinheiro para o capital financeiro e muito mais lucro. Mas no momento em que houver uma alternativa ele recui e adapta-se. É o que aconteceu em Portugal e é essa a solução que nós temos. Eu queria lhe colocar um ponto que o senhor falou que a direita brasileira não sabe para onde vai. Está em um impasse, está perdida, está brigando entre ela, a Globo quer uma coisa, a Folha quer outra, o Estado quer outra e tal. E fora outras forças que apoiaram esse processo. Mas ela sabe o que ela não quer. Sim. Ela sabe o que ela não quer o ex-presidente Lula. Isso aí claramente. Ao passo em que? Quer dizer, se você olha as pesquisas mais recentes não para de crescer nas pesquisas. Ou seja, a população quer uma coisa, a direita quer outra. O senhor acha que o Lula pode ter esse papel de ser o agregador das esquerdas no Brasil? Porque muitos dizem, não, veja bem, o Lula não pode voltar porque errou, cometeu seus erros, mas também não tem outra alternativa que não seja ele viável. Como é que o senhor pensa? Eu sou muito, sou amigo do Lula e depois estivemos, nós não pudemos encontrar porque não conseguimos uma agenda comum, mas agora em agosto vou estar com ele, sou muito amigo. Foi eu que organizei a visita da Dilma a Portugal, o meu centro, tenho estado muitas vezes com ele, fui eu que o propus para o doutoramento honoris causa na minha universidade, tenho grande respeito, é realmente a figura de prova de toda a história do Brasil, eu penso que na história do Brasil moderno não há ninguém que se compor ao presidente Lula. Mas é evidente que o presidente Lula é mais parte do passado do que do futuro, neste momento, e nós devemos ter consciência disso. É evidente que neste momento não houve uma renovação da esquerda e, portanto, a esquerda não tem outro nome para apresentar senão o presidente Lula. Obviamente que o presidente Lula tem o estilo de governação. Em meu entender, o estilo de governação não tem futuro. O estilo de governação do presidente Lula é conciliação de classes, é poder aliar-se com a direita. Eu defendo, e é o caso português que mostra isso bem, que nós temos que terminar com a ideia de partidos de esquerda que podem aliar com partidos de direita. A esquerda tem que se aliar com partidos de esquerda. Não há mais disso porque a partidos de direita num momento propício abandonam. E abandonam de uma maneira vergonhosa como aconteceu aqui no Brasil com consequências que são absolutamente irresponsáveis. Uma democracia que estava a funcionar e que de repente está... Mas e alianças com o chamado centro, vamos dizer assim? Porque tem um centro que sempre oscila muito e que é muito grande no Brasil. O Brasil talvez não seja um país nem de esquerda nem de direita. Seja mais um centro... Não, não concordo com o senhor. Não? Não, mas está errado. Desculpe lá dizer isso. Não, está se desculpando. Eu acho que a esquerda e a direita... Pode falar. Não, não, não. Mas a esquerda e a direita nunca foram tão importantes e não há centro realmente. É uma sociedade muito polarizada, escravo ou catra, com uma tradição colonial que é responsabilidade também dos portugueses do colonialismo, obviamente, em que realmente não há apenas um ódio de classe, há um ódio racial que é muito forte na sociedade brasileira, o que é um centro. O centro é estar em cima de uma linha que não existe. Há uma certa polarização porque estamos numa das sociedades mais desiguais do planeta. Portanto, o centro o quê? O centro é... Mas o centro é aquela parte que vai para cá, vai para lá, vai para cá, sem muita percepção ideológica, talvez, mais fisiológica até do processo político. Quer dizer, não, está bem, isso é outra coisa, isso não é um centro, isso é realmente... São os negociadores da política. Não, são aquele grupo de eleitores que dependem realmente de classes médias ou classes médias em vias de empobrecimento ou em vias de ascensão que estão... Podem oscilar, isso em todos os sistemas. Não é um centro político em sentido de partidos de centro como havia tradicionalmente, até com esse nome, partidos de centro existiam em muitos países. Eu acho que as sociedades hoje estão muito polarizadas entre esquerda e direita porque o capitalismo que nós temos hoje é mais agressivo que antes. Quando o capitalismo industrial dominava, o capitalismo industrial precisa de operários e tem que cuidar deles também, não os pode matar, porque senão os diabos acabam de ir para... O capital financeiro não tem operários, não tem nenhuma sensibilidade, eles podem jogar, sempre precisos, jogar na bancarrota da Grécia e destruir a Grécia, especula sobre a dívida da Grécia, destrói-se a Grécia e no dia seguinte há desemprego, há gente na rua, há gente com despejo, etc. Fazem-se com uma insensibilidade total. Portanto, eu acho que a questão do centro é uma questão que está muito associada é uma discussão que hoje existe aqui na América Latina e também na Europa sobre o chamado populismo. O populismo não é de centro, o populismo é de direita, fundamentalmente. Você não acha que essa expressão populismo, ela foi criada para estigmatizar, para desmoralizar, para tratar como demagogia, para ter as que... A direita se apropriou essa expressão da América Latina, para a esquerda. Claro, evidente, mas na Europa é a mesma coisa. Na Europa é a mesma coisa, não. O populismo entrou fundamentalmente, porque ela, aliás, foi criada, entrou no circuito político aqui na América Latina a partir do populismo e, aliás, na altura, o seu sinal, foi um sinal também de inclusão dos trabalhadores, aliás, foi amigo, tanto eu como hoje de Tobio Vargas, obviamente, mas foi, num momento histórico, contextual, muito... Para resistir. Para resistir. Para resistir. Dá uma maneira conservadora, autoritária, digamos assim, politicamente, mas inclusive para as classes trabalhadoras. Mas isso foi o momento iniciado. depois surgiu aquela ideia com o Ernesto Laclau, um grande teórico que é o muito preso, mas sobretudo a melhor dele, a Chantal Mouffe, com a ideia que podia haver um populismo de esquerda. Não há populismo de esquerda, há populismo de direita. Quer dizer que não há distinção entre a esquerda e a direita, que já não pode, somos todos desafinados a favor do mesmo. Não somos, isso não existe. como nivelar o Mélenchon com a Marine Le Pen na França. Dizem que eles são populistas. Não. Eles querem ter tempo para fazer isso, né? Não, não, não. Eu penso que a Marine Le Pen é populista, então é o Mélenchon. Não, então, a gente tenta apresentar um contrato, né? Como se fosse idêntico. Vamos sobre o professor... Vamos publicar sobre o Lula. O senhor falar o seguinte, o Lula é a pessoa que está aí para ser reapresentada pelas esquerdas, mas não deve fazer a política de conciliação de classe. O senhor acredita no Lula diferente? Não, eu... Difícil. Difícil. O que eu acho é que eu, se fosse brasileiro, veria com muito bons olhos a eleição do presidente Lula. Acho que é muito importante como... Porque neste momento a alternativa é o Riva, além da mãe... É evidente e ele ganha as eleições muito bem. Agora, o que acontece é o seguinte, é que realmente as condições em que ele vai governar são totalmente distintas daquelas em que ele vai governar no passado. E o grande problema é que os brasileiros e o presidente Lula, se eu hoje tivesse podido conversar com ele, mas vou conversar em agosto, é perguntar ao presidente Lula exatamente isso. As condições são totalmente distintas. O presidente, como é que vai governar? Vai chamar o PMDB? Vai, vai continuar a falar, essa gente se vai falar, eles depois fazem na próxima curva, vai falar. Então, vou dizer uma coisa, há uma direita inteligente que quer que o senhor seja presidente para acabar de vez com o mito do Lula. para chegar a presidente, fazer-lhe a vida difícil, porque ele não tem condições para governar como governou no passado, na ideia da conciliação, na ideia que traz os empresários, e tal, porque no fundo, se as commodities não são no preço alto, como é que o presidente Lula vai fazer uma política de distribuição? Tem que fazer uma reforma tributária. Ou seja, o Ricos tem que pagar. Bem, se eles não querem pagar, não há conciliação. Eu não posso ser seu amigo e dizer, mas passo para cá a parte do seu dinheiro, ou vamos acabar com os paraísos fiscais? Não pode, porque é uma coisa internacional. Portanto, é evidente que o presidente Lula é um recurso para a esquerda, não é um recurso para a renovação dos partidos de esquerda. Eu sei. Porque não... E aí, como é que a gente imagina? Então, fala a curto prazo, mas a médio prazo terá que haver uma renovação. A gente imagina, a gente imagina assim, nesse momento, estamos a eleição de 2018, supondo para que... Ou 2016. Ou 2017. Ou 2017. Mas temos a eleição próxima, se o calendário for respeitado, e se os direitos do Lula forem respeitados. É claro. A tentativa de excluí-lo, também tem uma turma que quer, pode até querer pensar em fazer o... usar o Lula para destruí-lo, mas tem uma turma que quer excluir de vez. Como é a grande maioria. Essa é a grande maioria. Esta que eu falei é uma fração muito... É muito sofisticada. É muito sofisticada. Mas é ela sofisticada para começar a maioria. Exatamente. Mas como é que seria isso? Como é que ele seria assim? Ele teria que ter uma outra... Porque ele está fazendo um discurso à esquerda. O PT não está com uma política de esquerda, o Congresso do PT vai com uma política de esquerda. Como é que... O que ele faria? Seria que ele realmente liderasse a frente de esquerda? Que tal que está se construindo Eu não pergunto com todo o respeito com o Presidente Lula. O meu problema não é o que é que o Presidente Lula vai fazer. É o que o movimento popular do Brasil vai exigir do Presidente Lula. Ou seja, estes movimentos populares que estão agora, que estão a lutar pelas direitas jás, que eu penso que é uma boa causa porque é restituir a legitimidade do povo e acima de tudo para a deliberação e ao mesmo tempo para pôr fim àquelas medidas que estão aí na agenda para serem aplicadas. Este movimento, no momento em que o Presidente Lula, que eu espero que, se ele for candidato, ganhe as eleições e penso que as vai ganhar com grande facilidade, tem que estar no terreno. não se podem desmobilizar, tem que estar no terreno para fazer uma pressão para o Presidente Lula. Ou seja, o Lula tem que funcionar com a pressão. Absolutamente. E o grande erro do passado foi isso. Se eu vir bem, todos os movimentos sociais no Brasil descansaram porque tinha um amigo no Planalto. Mas em que ele se construiu quando ele estava em diálogo com os movimentos sociais? Desde o tempo do sindicato. Sim, exato. Se eu pensar, o Lula, qual a origem do Lula? É luta social. Claro. É uma luta social, mas veja, o Presidente Lula, ao contrário do que se pensa se for ler os trabalhos, as entrevistas que ele deu nos anos 80, sempre foi um homem da consciência. Não, o capitalista tem que ganhar dinheiro para os trabalhadores. Todo mundo tem ganhado dinheiro. Sempre foi isso. Foi isso. Mas não vai mudar. Agora, o movimento popular tem que fazer a pressão para que ele faça uma política de esquerda e não apenas um discurso de esquerda. Agora, tem uma questão, quando o senhor fala do Lula, que diz, possível impedimento e tal, tudo que está em jogo no Brasil. Como é que o senhor avalia o peso do Poder Judiciário e a Operação Lava Jato, especificamente, em relação ao ex-presidente Lula. O Paulo escreveu um livro. Quando começou, muitas pessoas tinham a visão de que o Lula era o objetivo final, de que isso chegaria lá, a Palocci, a Dirceu, uma Côtebrecht, que seria o papo final. E, de repente, isso ganhou uma dimensão de que o ex-presidente Lula não fosse culpado do que se... o acusa. Claro. Eu acho que, acima de tudo, para qualquer cidadão, e agora no mundo, não apenas o Brasil, quer dizer, é ridículo, quer dizer, demonizar um homem que fez tanto no Brasil por causa de uma porcaria de um triplex. E quando a gente viu lá os outros carregarem malas com milhões de dólares, tragamente, torna-se claro a toda a gente que o modelo, que o processo que houve aqui foi um processo de destruição de um grande líder político, de demonização de uma política, para terminar com mudar o modelo de desenvolvimento no sentido de ele ser muito mais excludente, muito mais virado para a acumulação capitalista e, portanto, muito menos amigo das classes populares e da distribuição social. E que esse era realmente o grande álbum. Portanto, o que acontece é que as sociedades são complexas. Se vir bem, o mundo do trabalho da Polícia Federal, a modernização foi feita pelo Presidente Lula. O Ministro Tarsio Gero foi o Ministro da Justiça que realmente tentou refortalecer a institucionalidade do Estado. E essa institucionalidade também é contraditória e tem lógicas contraditórias. Os próprios empreiteiros acontecem, como aconteceu também na Itália, com as mãos limpas. A certa altura começam a sentir-se que são vítimas de certas injustiças, não só nos seus negócios, porque veem que apenas alguns estão a ser visados e os outros não são visados. Mas não quebra-se a lógica. Quebra-se a lógica do sistema e começa a haver o sistema de denúncia sistémica, foi o que a gente aconteceu também nas mãos limpas, na Itália. E, portanto, o que eu penso é que o sistema, como é mais complexo, tornou-se, claro, que realmente, aquilo que era evidente para toda a gente, se realmente a corrupção é endémica neste sistema, em que nós permitimos que os partidos sejam financiados, privados, porque é isso que tem que ser reforma política, nós não podemos ter financiamento privado nos partidos. Os partidos têm que ser financiados pelo Estado, publicamente, e não deve haver financiamento privado. Se nós tirarmos, se não tirarmos o dinheiro do sistema político, nunca mais vai haver um sistema. muito rápido. Em Portugal, o sistema eleitoral é privado? Tem um controle total das contribuições privadas, e mesmo assim há corrupção. E mesmo assim, aliás, no caso, o Estado financia, obviamente, os partidos e a sua publicidade. Tem parlamentar, mas é evidente que tem-se cometido uma ilegalidade e muitas vezes não tem a ver com o financiamento. Tem a ver com quando se está no poder, se faz o aposto do poder. Negócios, é o caso do Sócrates, que há bocado mencionou. É evidente que foram, não estamos a falar de campanhas eleitorais viciadas por dinheiro, mas negócios do Estado que eventualmente terão favorecido determinadas empresas e, portanto, é esse o processo que está em causa do ex-primeiro-ministro de Sócrates. O senhor fala da acumulação capitalista, que tem de um sistema que depois da mudança que favoreceria a acumulação capitalista. Mas se a gente olha o Brasil de hoje e o Brasil do passado, tudo bem, houve o ciclo das commodities, mas muitos empresários prosperaram justamente porque 40 milhões de pessoas saíram da pobreza, ingressaram a classe média e se tornaram consumidoras. Ou seja, do ponto de vista empresarial, para muita gente foi um processo irracional que aconteceu no Brasil. venda de automóveis volta 10 anos, a economia volta não sei quantos anos, seria a quinta economia, caminha para ser a décima. Por que a elite deu um tiro no pé tão profundo no Brasil? E qual é o peso do fator preconceito na sua visão? Essa questão, quer dizer, de olhar o Lula como talvez o ignorante, o operário, aquele que veio de baixo, isso pesou nesse processo de demonização na sua visão? Eu acho que aí há dois processos. Por um lado, é evidente que o capital nunca esteve unido, nunca. Aliás, o próprio Marx mostra claramente no livro do capital que há várias frações do capital. Fundamentalmente, o que domina no Brasil é o capital financeiro. Se fosse o capital produtivo, provavelmente... Mas os empresários apoiaram esse processo e hoje estão perdendo. Mas o senhor tem que ver é o seguinte, quer dizer, o senhor acha que a corrupção só foi com as empreiteiras? Porque a razão é que não se toca no sistema financeiro aqui até agora, a Lava Jato não toca no sistema financeiro. Enquanto a gente vê os banqueiros portugueses que estiveram todos metidos nisso, alguns estão presos porque o sistema da crise de 2008 foi colocado por banqueiros. Curiosamente, nenhum banqueiro está a ser investigado, que eu saiba, aqui no Brasil. Portanto, o capital financeiro tem, talvez, esteja algum, não sei. Deve, teve... É, mas não é uma coisa marginal, a parte... Mas o fato é, quer dizer, setores industriais que apoiaram esse processo hoje vendem muito menos do que vendiam no passado. Então, perderam. O país como um todo encolheu. Ao mesmo tempo, quer dizer, existe um elemento nessa questão do Lula? Se o Lula fosse, por exemplo, um representante da alta... Um patrocentão aqui, talvez não estivesse vivendo esse processo. o preconceito... No Brasil, obviamente, há um preconceito de classe racial. Está sempre misturado. As duas coisas não podem separar-se. Realmente, aliás, o óbvio com que por vezes se fala de que a empregada de mestre é aquilo que para nós na Europa é feita normal, a minha empregada são as oito horas de trabalho, a minha ganha 14 meses por ano, tem um carro, etc. Isto aqui... O filho vai na mesma escola. Na mesma escola. É uma enorme idade, obviamente, porque ela tem que ser servil, tem que estar dependente das obras de caridade da dona da casa, da filantropia, se alguém quer tirar a carta de condução para conduzir um automóvel, é por um favor que o patrão faz, quer dizer, é uma sociedade servil escravocata, é a casa grande e a senzala. E, portanto, obviamente, que de alguma maneira o Lula saiu da senzala, apesar de não ser negro, mas é nordestino, é da classe operária... Ele representa o povo brasileiro. Isto é uma política que, mesmo assim, muito levemente, mas em termos reais, questionava isso. Claro, ele dizia que o nome de obra informal, formalização do trabalho, ele fazia... Não, e atualizações afirmativas, quer dizer, atualizações... Os pobres não do Estado... Claro, os pobres não do Estado, o Proúnica, quer dizer, são obras extraordinárias, não é? É neste período que o país finalmente se confronta com a realidade que é uma sociedade racista. Porque, como sabe, se vivia nesse mito que é da democracia racial. É neste período, e então começam, as ações afirmativas e as universidades começam a mudar de cor. É claro que ele tem que mudar muito mais, tem que fazer muito mais, mas se for um avaço, não é o problema. Eu queria perguntar uma coisa que o senhor fala ali, eu queria saber se o senhor estava falando do Brasil, se o senhor escreve, fala uma coisa assim, que nós vivemos no mundo em sociedades que são politicamente democráticas e socialmente fascistas. Ou seja, assim, você faz eleição, teoricamente tem liberdade, mas você tem, na verdade, uma sociedade fascista, que ela é organizada para excluir o outro, seja porque ela privatiza serviços que deveriam ser públicos, seja porque a liberdade de imprensa formalmente existe, mas com a mídia monopolizada ela não existe. Como é que é isso? Como é que ele supera essa contradição que é um dos teus assuntos aí? Fundamentalmente porque a democracia só existe no sistema político e as pessoas vivem numa sociedade onde há muitas relações sociais que não dependem, que nós estamos diretamente ligados ao sistema político, que tem a família, tem a comunidade, tem o bairro, tem a empresa, tem a escola e nada disso está sujeito a um controle democrático. A família não foi democratizada, as comunidades vivem o apartheid social, digamos assim, nas nossas cidades, a mesma polícia que ajuda as crianças a atravessar as ruas no centro de São Paulo é capaz de ser a mesma que dá tiros na periferia. Portanto, há realmente muita gente na sociedade que não tem a vivência do cotidiano dos direitos democráticos. É gente que vive sob o poder de veto daqueles que têm mais poder, que pode ser o poder da polícia, que pode ser o poder do patrão, que pode ser o poder de qualquer outra autoridade, que não é um poder democrático e, portanto, quem não está sujeito a um poder democrático está sob a forma do fascismo social. O que é que é novo nisto? É que não é um fascismo político porque vivemos em democracia, é nas relações sociais. É o poder tão desigual que a minha esperança daqueles que estão, aquelas expectativas de vida dependem do veto da patroa que diz que sim para isto, mas diz que não para aquilo, da polícia que agora bate e amanhã não bate e, portanto, aqui não há democracia. Há outra coisa, há um fascismo social no cotidiano. A mulher, que são muitas mulheres que, como sabe, a violência doméstica não tem diminuído grandemente em nenhum país, o que é que é isso? A mulher em casa pode ser assassinada por seu, em Portugal, 40 mulheres por ano são assassinadas pelos companheiros. Bem, isto é fascismo, quer dizer, a pessoa que está a ser vítima disto não tem nenhum direito democrático em casa. Portanto, é esta situação de relações que são muito violentas na sociedade e que não estão sujeitas a controle democrático. E qual que é o impacto disso no sistema político? Como é que... Isso esvazia o sistema político? Dificulta saídas progressistas? Como é que é isso? Não, é uma ilha de democracia num arquipélago de fascismo. É isso fundamentalmente o que nós devíamos era lutar por democratizar mais a sociedade. Por exemplo, as ações afirmativas foram vítimas disso. A Maria da Penha é um processo de democratização da sociedade. A lei do aborto e a legalização do aborto seria, obviamente, a democratização. Os direitos dos LGGB têm a forma de democratização da sociedade. Isto é, gente que tenha direitos, que não esteja sujeito à estigmatização, que não esteja sujeito à discriminação e à prepotência de quem tem mais poder. E nós vimos isso aqui na classe dos serviços, sobretudo dos serviços domésticos, a grande transformação que ocorreu. Obviamente, os preços inflacionaram-se, as pessoas já não estavam sujeitas ao mesmo servilismo e à mesma dependência, portanto, saíram do fascismo social e entraram a marcos, até no Brasil, os colonistas da imprensa que diziam não consigo mais ter uma empregada doméstica. Então, isso era uma promocionagem. Tem gente que reclamava vai para a Europa e encontra um brasileiro. Encontra um porteiro. Encontra um porteiro do prédio com um avião que pode ir para a Europa. Ou seja, a elite brasileira, de certa maneira, ela gostava de ter certas exclusividades, certos privilégios de casa grande. Claro, de casa grande e continua, obviamente, e provavelmente está pensando que os mais terão recuperar. A lógica é essa. Como é que o senhor vê a situação da esquerda no mundo? Vamos partir e falar de alguns exemplos. Por exemplo, Estados Unidos, Bernie Sanders. muitos dizem que poderia ter vencido Donald Trump. Porque quando perdeu a convenção democrata, a Hillary Clinton era vista como uma candidata do sistema e de um sistema que funciona para poucos, não para muitos. Vamos ter uma eleição na Inglaterra agora nesta semana. O Jeremy Corbyn fala exatamente isso, quer dizer, que o sistema tem que servir à totalidade, não à minoria. Quer dizer, esse discurso vai ser vencedor? Quer dizer, como é que o senhor vê as saídas e o panorama internacional? Eu vejo que neste momento há alguns sinais de que o neoliberalismo está a perder o seu ímpeto porque realmente as receitas neoliberais não funcionaram em nenhum país, foram extremamente desfuncionais em muitos países e começa a haver uma resistência. E essa resistência tem muitas formas. Vê a solução portuguesa? É uma. Neste momento, os espanhóis acabam de dar um sinal a que o Partido Socialista se deve unir com as esquerdas e não com a direita. É o facto de que fizeram umas primárias, tinham um secretário-geral, um jovem, que entrou para limpar da corrupção o Partido Socialista espanhol, mas obviamente os patrões do Partido Socialista não gostaram, Filipe González, fizeram um golpe e o secretário-geral do Partido foi expulso. Quiseram substituí-lo por um secretário-geral amigo da direita e que queria morar com a direita. Chama-se Susana Dias e é a grande líder do Partido Socialista na Andalusia. Bairro socialista espanhóis, organizam umas primárias e elegem o candidato que tinha sido expulso. E que é que isto é uma grande mensagem, uma mensagem para todo o sistema político de que os socialistas espanhóis querem uma alternativa à esquerda e não à direita. Agora, estar a mão do Podemos, no dia 8 de julho, vamos ter uma reunião no escorial, eu vou estar, porque eles puderam, para eu poder estar com eles, porque tenho estado a acompanhar muito de perto o sistema do Podemos e o processo político espanhol, para ver se em que condições é que há condições para em Espanha, de alguma maneira, podermos encontrar uma solução de articulação entre as esquerdas, neste caso, entre o Podemos e o PSOE, porque a direita espanhola é totalmente corrupta, começar pelo primeiro-ministro Rajoy. E, portanto, é isso, é uma outra forma de uma emergência. Na Inglaterra foi outra, os estudantes, os jovens, acharam que não havia condições para o movimento dos indignados, como o em Espanha, mas o Partido Trabalhista que tinha sido completamente entregue ao neoliberalismo por Tony Blair, era ainda uma hipótese de renovação e, portanto, o que eles fizeram inscreveram-se em massa no Partido Socialista, no Partido Trabalhista de Inglês, e foram eles que deram a vitória ao Jeremy Corbyn. O Jeremy Corbyn entra, obviamente, com uma política mais radical à esquerda, só tenho pena que ele não vá contra o Brexit, porque eu acho que ele também devia ser contra o Brexit, mas, pronto, ele entendeu, porque uma certa esquerda também acha que a União Europeia não é futuro e eu também acho que, assim, não será o futuro para a esquerda, obviamente. Mas, portanto, estamos a ver aqui que, apesar do apoio que, eventualmente, os jihadistas poderiam estar ao governo conservador, porque, normalmente, quando há violência, a violência vence, normalmente, as autoridades, parece que na Inglaterra está a dizer o efeito reversa. Pode estar sempre. O Guardian, que era o estilo de uma maneira brutal contra o Corbyn, no sábado passado, o editorial mudou e passou a pior o Jeremy Corbyn. Portanto, em várias partes do mundo o senhor está a ver que, de diferentes formas, estão a surgir alternativas. Na Índia, é o partido do Homem Comum, chamado AAP, que é um partido de origem gandiana, que está a disputar, a partir também das bases de uma cultura gandiana, a lógica do bipartidismo ainda entre o BGP e o Partido do Congresso. Portanto, nós estamos a assistir a emergências, digamos assim, em vários países que põem em causa essa esforia. E a América Latina, como o senhor vê, por exemplo, que dizia... O Bairro Santos, o senhor falou-me do Bairro Santos, era muito importante a ver, porque eu penso que, nas próprias primárias, ele foi vítima de muita manipulação e, eventualmente, de fraude nas primárias para dar a vitória à Itarico. O que contribuiu para a derrota da Riva do Prado. É evidente. E, portanto, eu penso que o Bairro Santos era realmente o quê? Era um homem que... que os americanos dizem que não é possível nos Estados Unidos e o Bairro Santos vem com as propostas que foram as propostas da social-democracia europeia. Muito mais do que isso. E, aliás, é um homem notável e, realmente, também... É a mulher do lobby judaico nos Estados Unidos e, portanto, não criam de modo nenhum a democratização. É a mulher que está por detrás da destruição da Líbia. Os e-mails estão aí. Portanto, os e-mails da Hillary Clinton estão claros como há. É preciso destruir o Kadhafi porque põe em causa o dólar e o euro, etc. As conversas dela com Sarkozy. A gente hoje sabe muito da miséria da própria Hillary Clinton. Obviamente que era preferível que ela estivesse a este Trump que está lá. Mas é evidente que o Bernie Sanders era uma melhor proposta. Portanto, na América Latina o que é que nós temos? Temos, realmente, que é o único continente que, no princípio, na primeira década do século XX, se fala de socialismo do século XXI. Se eu ver, não há mais... do século XXI, isto é, nós, na primeira década do século XXI, em nenhum outro país do mundo, ou em nenhum continente do mundo, se falava de socialismo do século XXI. Falava-se aqui na América Latina. Obviamente, com muitas contradições, falava-se na Bolívia, falava-se no Equador, falava-se até aqui, falava-se na Venezuela, etc. O socialismo do século XXI, até eu disse, então eu não entro nessa discussão. Mas fui convidado para muita coisa, para essa discussão. Portanto, era um continente, quando vinha a energia de 2001 do Fórum Social Mundial, o imperialismo norte-americano estava completamente distraído no Médio Oriente, e, portanto, não deu muita bola, estava a muita bola, e, portanto, surgiram estas, esta possibilidade do governo de esquerda num contexto de ganho e ganho, isto é, num contexto que não põe em causa o modelo de desenvolvimento neoliberal. Bem, a partir de 2009, a gente já sabe que, em 2009, exatamente, que é o golpe das Honduras. Os advogados da Hillary Clinton e do Hillary Clinton e do Hillary, portanto, do Bill Clinton e da Hillary Clinton. Portanto, eles estavam já a entrar, estavam a regressar ao continente. a embaixadora americana que veio do Paraguai para cá, passou pelo mesmo processo. Agora, o senhor sabe, também estão aí, obviamente, as quatro estão por aí, as três bases americanas estão a ser, obviamente, potenciadas na Colômbia, por isso, é que também não há muito interesse em que haja paz na Colômbia. Como é que o senhor vê, por exemplo, a Venezuela, como é que ela vai sair desse impasse e também se a América Latina vai ser palco no tabuleiro internacional de alguma disputa Rússia e Estados Unidos? Porque a Rússia está muito atenta também para essa questão. Em termos de investimentos, acima de tudo, a China, não é? A China tem, praticamente, o domínio, o investimento hoje, todo no Equador, na América Central. A China teve um papel muito importante no sentido de, numa altura em que os Estados Unidos não estavam dispostos a investir o capital, não estava disposto o capital ocidental a investir na América Central, porque eram pequenos países, porque não eram muito produtivos e eventualmente muito rentáveis, a China investiu, porque eram países, eram países que tinham voto nas Nações Unidas e praticamente, se hoje vai à Nicarágua, ao Equador, o todo investimento é chinês neste momento. Os russos também estão presentes e também estão presentes na Venezuela, etc. E isso também é um ponto de fricção, porque os Estados Unidos não podem tolerar que a China e a Rússia entrem no continente latino-americano. Porque a ideia do que tal trazer continua aí. Portanto, neste momento tem uma grande hostilidade contra o Daniel Ortega, que dizem que não é democrata. Eu acho realmente que o Daniel Ortega na Nicarágua sobreverteu completamente a luta sandinista por qual muitos de nós nos envolvemos no passado, mas é evidente que não é por não ser democrático que ele está a fazer, que está a ceder esta hostilidade. É porque o canal interoceânico, que vai ser o rival do canal do Panamá, que está a ser construído no Nicarágua, é financiamento chinês. E, portanto, eles não querem que os chineses estejam no continente. Portanto, há toda uma luta geopolítica, que é muito importante. Onde o Brasil poderia ter-se consolidado como ator importante se não tivesse sido destruído, talvez? Sim, e onde talvez tivesse uma outra política. Isto é, o Brasil nunca lutou tanto quanto devia lutar por uma integração regional. A ideia de criar uma integração regional que não dependesse dos Estados Unidos, era proibida pela Venezuela, pela Bolívia, pelo Ecuador, o Brasil teve sempre uma posição porque não quis hostilizar muito os Estados Unidos. E a lógica era isto, nós somos uma grande potência, temos de ter cuidado. neste momento, esta grande potência foi posta na ordem e foi posta exatamente na desordem, digamos assim. E com grande facilidade. E com grande facilidade. É isto que nós estamos neste momento. Venezuela, só para a gente dizer, como é que o senhor acha que vai ser a saída? É muito difícil, é dos casos, eu costumo sempre dizer que os sociólogos são bons a perder o passado e nós vamos dizer que tudo. Eu acho que aqui na Venezuela é exatamente um caso desse. É um caso, obviamente, de ingerência estrangeira dos Estados Unidos, brutal, obviamente, também com erros políticos, sobretudo em tempo mais recente, eu pessoalmente penso que houve, talvez o Maduro não estivesse preparado para assumir a liderança do país, foi um país que não tinha uma grande tradição de movimentos sociais, foi considerada a Arábia Saudita da América Latina, teve um modelo de desenvolvimento que com os chaves aumentou a dependência do petróleo e dos recursos naturais, o que criou também tensões internas, desindustrializou-se de alguma maneira, é hoje muito mais dependente e, portanto, tem, no entanto, as maiores reservas de petróleo aqui no continente e, portanto, é apetecível, se não tivesse essas reservas, provavelmente estaria em paz, ainda que mal governado, se é que está mal governado. Neste momento, nós estamos numa situação extremamente caótica, de violência, porque já há mais de 50 mortos, recentemente, a Sirene de Mendes e outros, no sentido de ver que, pelo menos, haja uma trégua, que realmente não haja um consenso mínimo, mas o desfecho é absolutamente imprevisível. Há realmente um poder comunal, muito forte, na Venezuela, esse poder comunal foi um poder paralelo ao poder do Estado, nunca se sabe muito bem qual vai ser a reação deste poder comunal que existe, que está ativo, etc. E, portanto, numa situação de crise de abastecimento muito forte, provocada, inclusivamente, também pelos interesses econômicos internacionais que estão a fazer um enriquecimento ilícito pela manipulação das devisas e, portanto, da desvalorização da moeda que torna negócios absolutamente escandalosos que se fazem neste momento em que muitos aproveitam, tanto na oposição como, eventualmente, também no governo. Portanto, é uma situação um bocado muito complexa. Não tenho nenhuma ideia de como vamos sair. Mas em relação ao Brasil o senhor tem esperanças de reconquista democrática? Eu acho que a institucionalidade brasileira é muito mais forte, sempre foi, e, sobretudo, temos movimentos sociais fortes aqui no Brasil, o que não acontece na Venezuela. Temos o movimento comunal, mas o movimento comunal foi muito construído pelo próprio a partir de cima com Chávez e por toda a iniciativa dele. Mas a direita se mostrou muito violenta nesse boite. Exatamente. Muito violenta como ela, em geral, a violência, a direita sempre foi violenta na América Latina, não é de agora. Simplesmente agora não recorre a golpes porque realmente os golpes não estão na moda. Há outras maneiras porque hoje em vez de um golpe militar tens a manipulação das agências de notação de crédito, a especulação financeira, o poder do capital financeiro que pode destruir um país. Este país é um país que paga quase 8% do PIB em taxa de pagamento dos juros da dívida. Só o Iêmen é que paga tanto como o Brasil. O capital financeiro neste país põe os juros mais altos do mundo. Nada tão concentradores quanto isso. É evidente. Portanto, o que eu acho é que há realmente um grande impulso democrático na sociedade civil brasileira. Ao contrário, que dizem que as periferias fazem esses inquéritos e dizem que os jovens estão todos metidos na lógica neoliberal, no empreendedorismo, não sei mais o que é. Eu trabalho muito com rappers, trabalho muito com juventude por esse país. Eles estão politizados. Você só fez os primeiros trabalhos sobre favelas. Sim, sim. Como é que foi? Que época que foi isso? Eu vivi em uma favela no Jacarezinho nos anos 70. Anos 70? Exatamente. É de Itaduras. É de Itaduras. É evidente. Aliás, está em um livro chamado Direito dos Oprimentos que está publicado aqui, que é a minha tese de doutoramento, feita na favela. Eu não sei, eu era lá há pouco tempo e foi lá que eu vivi. E o que aconteceu? Vamos, vamos, assim. Esse povo da favela, como é que ele está agora? Como é que o senhor vê assim? Ele viveu os anos Lula, viveu os anos Dilma, viveu o golpe. Uma expressão cultural muito grande que é o rap. está participando até da campanha das diretas, através do Mano Brown, mas como é que se vê isso aí? Houve uma distribuição de riqueza, obviamente, no Brasil, mas ela não deixou de ser uma das sociedades mais desiguais do mundo. E as favelas, obviamente, não cessam de aumentar em todo o Brasil, como, aliás, em outras partes do mundo. O que é diferente neste momento é que, na altura, vivíamos em ditadura, havia um trabalho pernestino que era feito pelos comunistas e é feito pelos grupos do Brizola e pelos grupos com quem eu trabalhei nessa altura e o único crime que havia eram aqueles que fugiam do Esquadrão da Morte porque assassinavam polícias. Era um mundo diferente. Não havia, naturalmente, os narcotraficantes, e aqui hoje domina muito a cena das favelas e os bairros armados, como estamos a ver hoje. Era uma situação completamente diferente. Agora, que mostra, efetivamente, que a grande dificuldade do Brasil de se construir como uma sociedade inclusiva, isso é notório, não é? E isso continua. Aí, não é o único país em que isso acontece e nem a Índia também é um país com alta exclusão, ainda por cima, muitas vezes, justificada pelo sistema de castas e é menos violente, por exemplo, que o Brasil, apesar da grande desigualdade, desigualdade social também, mas é evidente que há muito a fazer aqui no Ciudad Brasileiro. O que eu acho é que as organizações da sociedade civil, os movimentos sociais são suficientemente fortes, penso eu, para lutar por uma solução democrática e para transformar esta crise numa oportunidade, que é o que é preciso, é transformar esta crise numa oportunidade que não será para já até 2018 uma reforma política, mas que se criem condições para mais adiante fazer-se uma reforma política para que uma política de esquerda possa efetivamente estar no poder e estar no governo. O desenvolvimento, ela tem o governo, mas não tem o poder económico e social. Esta é a grande diferença entre a direita e a esquerda e é por isso que a esquerda não pode ser corrupta em nenhuma situação, porque ela, quando está no poder, é contra a corrente. a corrupção da direita não é uma coisa que a corrupção da esquerda, porque a corrupção da direita é o seu mundo. É o recurso natural da escuridão. É contra a matura porque ela está contra a corrente, porque ela só tem o poder do governo, não tem o poder social e económico, nem o poder judicial. Portanto, é esses os riscos que a gente deve aprender com a tal crise que agora pode ser a grande oportunidade para fortalecermos a democracia brasileira. É isso que eu espero. Muito obrigado, professor. Até a próxima oportunidade. Vamos manter a esperança. Muito obrigado.